Muita gente tem me pedido para falar sobre a planta do vídeo de hoje, então sem mais enrolações, bora para o vídeo! E aí, turmada, tudo beleza? Espero que sim, hein? Ah, eu estou gostando muito da transmissão lá no Zap, hein, cara? É, né, ô cara? Só que você só gosta de receber mensagem de palhaçada e não aprende nada sobre as plantas, né? Não, pô, aprendo pra caramba, estou falando sério, o conteúdo que você coloca lá é de qualidade, hein? Show de bola! Só que não, né? Hoje estamos aqui no quintal de casa para falar de uma plantinha que chama aça-peixe, só que infelizmente a árvore que tem aqui no quintal de casa, alguém teve a brilhante ideia de passar o facão nela, então para ilustrar o vídeo eu vou tentar colocar algumas imagens da internet ou filmar aquela que tem ali no quintal do vizinho, ó. Cara, para mim esse negócio de aça-peixe é forno ou fogueira, não tem como assar o peixe de outro jeito. Você é um palhaço, rapaz. Ué, eu não falei nenhuma mentira. A planta se chama aça-peixe porque antigamente as pessoas pegavam as folhas dessa planta, deixavam secar, depois piloavam ela e usavam como tempero para assar o peixe, entendeu? Ah, agora eu entendi! Tudo fez sentido. Uma coisa legal do aça-peixe é que quando ele está na época da florada, ele produz uma florada muito bonita. E as nossas abelhas gostam muito dessa florada, principalmente as nossas abelhas nativas. E diga-se de passagem, o mel que sai dessas abelhas nessa época de florada é um mel que tem um grande potencial medicinal. Sério, cara? Então eu tenho que experimentar esse mel aí, hein? Sim, meu amigo. Além de ser medicinal, é um mel muito saboroso. E ele melhora ainda mais de acordo com a espécie que produziu. Ah, cara, eu já entendi. Esse tal de mel aí é bom e tudo mais. Eu estou com vontade de experimentar, sim. Mas a não ser que o seu canal seja hoje Casaveira, é melhor você falar da planta aí, né? Ah, é, né? Desculpa aí. Bom, o aça-peixe é uma planta muito comum em diversas regiões do Brasil. Com certeza você já deve ter visto ela por aí em algum lugar. É, eu já vi, sim. Normalmente eu costumo usar as folhas verdes do aça-peixe para fazer um chazinho antigripal. Quando eu não estou me sentindo muito bem, eu chego com o corpo mole, começo querendo me dar uma febre. Eu colho algumas folhas verdes do aça-peixe, misturo com algumas outras plantas aqui do quintal e faço um chazinho antigripal. Apesar de ainda não ter nenhuma comprovação científica que o aça-peixe funciona para isso, pelo menos para mim tem funcionado muito bem. Inclusive, se você quiser aprender algumas receitas que a gente usa aqui, que são as melhores contra a gripe, tem um link do e-book gratuito aqui na descrição do vídeo. Hum, interessante, hein? Se você estiver em uma situação de sobrevivência, também pode usar as folhas do aça-peixe, por exemplo, como uma forma de curativo. Ele tem uma ação anti-inflamatória, também tem uma ação anti-alérgica. Nossa, aí eu dou valor, hein, bicho? É, bicho, essa planta é uma planta cheia de recursos. É, eu estou vendo mesmo. Você sabia que essa planta também pode ser usada como uma punk? Xé, sério? E como que usa? Bom, basicamente o que você precisa fazer é pegar as folhas do aça-peixe, pode ser verde mesmo, escolhe aquelas mais tenras das ponteiras dos galhos. Daí você pode empanar, fritar e comer. O sabor é um pouco amargo, assim, sabe? Mas dá para encarar, inclusive numa situação de sobrevivência, é um recurso alimentar, né? Sem não, hein, cara? Você tem umas ideias meio duvidosas. E você também pode usar as folhas secas, como a gente falou no começo, você pode piloar elas e usar como tempero. Fica com um cheirinho e um sabor muito especial, lembra um gostinho de mato na comida. Desse jeito aí parece que é mais interessante. Como o aça-peixe é uma planta que tem ação anti-inflamatória, ela é uma excelente planta indicada para quem tem gastrite, por exemplo. Justamente por conta dessa ação anti-inflamatória, ela vai ajudar a sincatrizar o estômago. Isso também serve, por exemplo, se você tiver com uma dor de garganta ou uma dor de ouvido. Se você tomar o chá das folhas do aça-peixe, pode ajudar a melhorar. Caramba, cara, eu não fazia ideia de nada disso aí. Além disso tudo que eu falei, o aça-peixe também tem uma forte ação bactericida, olha que legal. Então aí temos um forte antibiótico natural. Show de bola, bicho. Esse tal de aça-peixe aí é muito bom mesmo, hein? Se você encontrar um pezinho dessa peixe por aí, não vá passar o facão nele, deixa ele lá, ele não está fazendo mal para ninguém. Além dele ser um precioso recurso alimentar para as nossas abelhas, que dependem dessa florada para coletar os seus recursos, também é uma forte fonte de recursos para nós mesmos, tanto medicinais como alimentares. Se você encontrar um pezinho dessa peixe por aí, faça um bom uso dele. É, depois dessa aula aí eu vou respeitar mais essa planta mesmo, ela é show de bola. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo para colaborar com o crescimento do canal. Então, até a próxima. Deus abençoe.